O núcleo apreendeu 18 armas de fogo de diversos calibres, 614 munições de diversos calibres, 31 presos em flagrante, cumpriu 12 mandados de prisão, 11 veículos apreendidos em situação de uso em crime de tráfico, contrabando e descaminho, 380 mil reais em eletrônicos apreendidos, 30 mil em bebidas, 32 caixas de cigarros, 109 mandados de busca e apreensão cumpridos, mais de 715 quilos de maconha, mais de 30 quilos de crack, pouco mais de 1 quilo de cocaína, 10 pontos de LCD, êxtase, também foi apreendido. E teve a parte de orientação, 21 palestras com apresentação dos cães, 12 eventos com apresentação dos cães. Durante 2019, foram mais de 4 mil pessoas integradas com essas ações.